Graça e paz, povo do Senhor! Mais uma vez eu quero começar aqui o canal Frutificar com mais um estudo para abençoar a tua vida, para trazer um material relevante que possa edificar a tua vida. Bom, dessa vez eu trouxe para vocês aqui algo que já vem sido discutido há muito tempo, há longo tempo que seria sobre a pergunta ou dúvida de João Batista. Ele vem então e manda dois discípulos chegarem ao mestre e dizerem-lhe És tu o Messias ou devemos esperar outro? E essa pergunta parece um tanto contraditória. Nós devemos agora entender e analisar esses versículos e entender também o contexto. Mas se você quer entender melhor isso, se você quer entender melhor, inclusive o que é dúvida na ótica cristã, eu quero te convidar. Fique até o final e veja o vídeo. Se inscreva, se não se inscreveu, se inscreva agora. Se você ainda não tem compartilhado, querido, compartilhe. Quantas são as pessoas que querem ouvir a Palavra de Deus? E aí vamos então a esse estudo maravilhoso, uma coisa que já tem sido debatido há vários anos. Muitas pessoas, inclusive de estudos, ainda continuam falando que é uma dúvida que vem aos seus corações. Então, eu quero que vocês venham entender plenamente sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, hoje o nosso estudo tem por tema Dúvida ou Pergunta de João Batista? Nosso tema, ela tem o texto base em Mateus capítulo 11 do verso 2 até o 6. E aí, vamos ver o que a Palavra diz. E João, ouvindo no cárcere, falou dos feitos de Cristo. Enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Esse é o canal Frutificar Oficial, começando agora. Logo no início, isso é uma discussão teológica que já vem de muito tempo. Muitas pessoas têm entendimentos diferenciados, porém, há determinado duas vertentes dos quais eu gostaria que nós falássemos hoje. E eu vou também me posicionar naquela que eu acredito. Então, a primeira coisa, a primeira, vamos dizer assim, a primeira teoria seria o seguinte. Entende-se que João não tinha a menor dúvida de que Jesus era o Messias prometido, mas que ele queria que os seus discípulos, ou seja, os discípulos de João, fossem instruídos a respeito disso, porque, na verdade, a dúvida eram dos seus discípulos. Então, João orienta que eles se apresentem para Jesus e pergunte sobre essa dúvida e ouça o que ele tem a dizer. Bom, a base bíblica que a gente pode ter para isso, sobre ele não ter essa dúvida e sobre ele conhecer a sua missão e conhecer quem era o Messias, está bem em João, capítulo 1, versos 32 até o 34, que diz o seguinte. João testificou, dizendo, Palavras de João, que diz que ele sabia o que ele disse, o que ele tinha que fazer, qual era a sua missão, ele sabia a voz de quem ele ouvia e mais, ele conseguiu identificar, através das instruções que ele tinha recebido, quem era a pessoa escolhida, quem era realmente o Redentor. Bom, mediante isso, já é um embasamento muito forte para entender que João não tinha dúvidas. Mas, vamos dando continuidade. Essa teoria, na verdade, que diz que os discípulos tinham dúvida a respeito que se Jesus era o Messias ou não, isso se dá mais porque os judeus, eles estavam aguardando aquele Messias que iria libertar a nação de Israel do julgo dos seus inimigos. Mas eles tinham na sua mente uma figura de Salvador poderoso, aquele que estabelecer a nação de Israel como o mais importante da terra, seria aquela pessoa que estaria acima das outras, seria um homem poderoso politicamente, seria de um berço real. Bom, mas a grande verdade é que, fazendo o comparativo, nós vamos ver que Jesus, ele nasce em Nazaré, Nazaré, nascido de uma família humilde, ele ia à casa de publicano, cercado de seguidores, entre eles pescadores, compradores de impostos, prostitutas e muitos dos outros povos. Então, veja como era o contexto da história. Primeiro, porque muitos judeus, eles menosprezavam Nazaré, que foi justamente o local onde Jesus nasceu. Bom, então, no coração de um judeu, o mais sincero, o piedoso, aquele que realmente, ele era genuíno em sua fé, existia aquela imagem de que o Messias, ele viria cheio de glória, ele viria poderoso. Por isso, essa teoria acaba sendo relevante em entender de que seus discípulos é que existiam, sim, a dúvida a respeito de se Jesus era o Messias ou não. Bom, dito isso, e fechado a primeira teoria, onde nós entendemos que isso, na verdade, foi uma forma e uma estratégia de João fazer com que os seus discípulos, uma vez que eles que traziam as notícias de Jesus. A Bíblia não diz, mas a verdade é, que quando João Batista envia dois dos seus discípulos, você vê que ele tem uma instrução muito certa, uma instrução muito clara, que era para eles irem diretamente a Jesus e perguntar se ele era aquele, a quem eles esperavam, ou seja, o Messias ou eles deveriam esperar outro. Mas isso não parecia, e não parece aos nossos olhos, que seria uma dúvida de João Batista, mas sim uma pergunta no qual eles, aqueles que eram as pessoas que estavam indo até Jesus, é que tinham dúvida e que eles precisavam, então, saná-las. Bom, dito isso, vamos à segunda teoria, à segunda parte do nosso estudo, que diz o seguinte, que diz o seguinte, essa teoria é que a dúvida seria, na verdade, de João Batista. Ele, mesmo tendo declarado que ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nesse meio tempo que ele está em sua missão batizando pecadores, ele é preso por denunciar o pecado de Herodes. Na sua certeza de que o Messias viria a libertar a nação dos seus opressores, ele olha ao seu redor e ele se vê em uma cela, com a incerteza de saber se seria ou não sentenciado à morte. Ele estava naquele momento sozinho, estava ali num lugar totalmente insalubre, e então isso seria ali um momento de fragilidade da sua realidade. Bom, então, esses discípulos iriam a Jesus para esclarecer ou se certificar ou confirmar se era, de fato, o Messias que eles estavam esperando ou eles deveriam esperar outro. Nessa segunda teoria, queridos, não posso nem deixar de mencionar que alguns levantam essa questão da dúvida, da dúvida de João da seguinte maneira, um cristão verdadeiro não duvida. Mesmo os discípulos que andavam com Cristo, em meio a uma tempestade, ficaram temerosos por sua vida. Isso é um exemplo claro. E aí, depois, Jesus fala para eles, depois que ele acalma aquela tempestade, e dizem, homens de pouca fé. Ou seja, o que será que aconteceu ali? Será que eles não tiveram a certeza de que quem estava naquele barco era o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo? O que aconteceu naquele momento? Bom, continuando sobre essa parte, também temos o exemplo aqui de Pedro, que tinha certeza que Jesus era o Filho do Deus vivo, e depois ele venha negar a Cristo três vezes, querido. Bom, então só para explicar, mesmo que tenha a possibilidade dessa segunda teoria ser a de fato que aconteceu com João, pode ter tido um momento de abalo na sua fé, mas não foi uma descrença pecaminosa, daquelas que a pessoa não crê em Jesus, mas, na verdade, eu entendo, e também dentro dessa teoria se entende que seria um pedido de ajuda para manter a sua fé, o que seria muito diferente de entender de que João estava ali duvidando de que se ele era o Messias ou não, e até mesmo não dando a ele o entendimento de que ele entendia quem era Jesus. Não era essa a verdade dessa teoria, por isso que o canal Frutificai ele acredita na primeira teoria tendo por base na resposta de Cristo onde ele diz para os discípulos que João mandou que informassem aquilo que eles tinham ouvido e visto que eram cegos vendo, surdos ouvindo, leprosos sendo limpos, coxos andando, mortos ressuscitados e o evangelho anunciado. Logo após a saída dos discípulos de João um fato determinante e incrível ele fala sobre João dizendo que não haveria alguém maior nascido de mulher do que João Batista. Essa declaração do mestre ele embasa de que se João estivesse realmente sendo um descrente realmente se ele estivesse duvidando de forma pecaminosa ou algo dessa natureza ele não seria por Jesus relatado daquela maneira e assim registrado para as gerações. Naturalmente Jesus falaria de João de outra forma mas não. O que aparenta aqui o que é na verdade é que logo após a saída dos discípulos de João o Senhor Jesus vem honrar a João e vem falar sobre ele da forma como ele era a sua missão e mais que ele era grande daqueles que foram nascidos de mulher. Bom só para a gente finalizar para a gente dar um entendimento isso não quer dizer que em algum momento de nossa vida não estamos sujeitos e precisamos pedir ajuda ao Senhor para termos fé em uma pregação de Cristo palavras do Senhor eram fortes demais aos seus ouvintes tanto que ao finalizar ele estava dizendo sobre o perdão e ele fala sua matemática deveria ser executado 70 vezes 7 isso se encontra em Lucas 17 4 logo após vocês podem ver o relato dos seus apóstolos que pedem a Cristo acrescenta-nos a fé queridos isso é muito muito forte e dá um entendimento de que realmente na nossa caminhada cristã nós precisamos sempre estar pedindo estar pedindo mesmo ao Mestre ajuda-nos na nossa fé acrescenta-nos a fé e uma separação que eu faço aqui e que já disse até mesmo para pessoas dos quais tem dúvidas é que a nossa dúvida em relação a quem nós servirmos é claro que não existe mas se nós formos olhar ao nosso redor o que acontece o contexto da nossa vida muitas das vezes a gente vai ter uma dúvida e vamos querer então chegar e ter acesso a Deus para podermos pedir que ele nos ajude a entender o que está acontecendo então querido essa teoria de que João Batista foi duvidoso ao meu ver isso não cabe ao meu ver isso não é o que acontece nas escrituras sagradas mas como eu disse são duas hipóteses são duas teorias das quais a palavra não é incisiva no entanto como eu disse para vocês hoje há embasamento bíblico que pode até nos levar a entender que João não tinha como ter dúvidas mas eu vou deixar então para os amados como hipótese mas nós aqui do Frutificar oficial entendemos que a primeira teoria é a verdade João não tinha a menor dúvida da sua missão e muito menos de quem era Jesus Cristo o Messias prometido espero ter ajudado você que muitas das vezes tem passado por situações dificuldades até mesmo tem pensado assim será que realmente é isso mesmo que eu quero ou então a minha vida está sendo regida pelo Deus verdadeiro eu tenho certeza que muitas pessoas dependendo da circunstância da sua vida tem dúvidas e até colocam o nosso Deus também na mesma bandeja mas eu quero dizer a você querido que é esse mesmo Deus ele conhece o ontem o hoje e o amanhã e com certeza uma coisa ele não nos prometeu de que neste mundo nós não teríamos aflições que não passaríamos circunstâncias difíceis mas o que ele prometeu ele estaria conosco todos os dias então querido se isso é verdade e eu creio nisso independente do que passemos ele está conosco então que Deus abençoe a tua vida que Deus acrescente fé a você e que te dê a certeza do Deus de Israel que lhe dá a vida e que todos os dias renova as esperanças e também te livra de muitas coisas dos quais você não vê e eu peço mais uma vez a você querido ouvinte você que tem gostado dos estudos você que tem visto você que tem olhado querido dê o seu like compartilhe e se inscreva se inscreva querido porque o intuito desse canal tem sido visto tem sido então agora alcançando pessoas dos quais tem comentado e isso é importante para nós isso é o que realmente é o nosso objetivo por isso eu peço que você se inscreva e que Deus possa abençoar a tua família possa abençoar o teu coração e que o Senhor Jesus no dia em que você estiver vendo esse vídeo possa lhe acrescentar a fé possa lhe dar uma certeza do qual você não tinha antes que a paz do Senhor inunde o seu coração